Com apenas 22 anos, Javier Pastore é o mais novo craque do Paris Saint-Germain. O argentino disse que não sente medo com o fato de ser a maior transferência da história da Liga 1 francesa, 42 milhões de euros. O jogador ainda ressaltou que não se importa com o quanto vale ou com a importância do clube, reafirmando que não sente pressões. Não me preocupo, é igual jogar na Argentina ou na Europa. É quase a mesma coisa. Tenho facilidade em me adaptar rapidamente a novas cidades, a novos grupos. Por isso estou tranquilo e muito feliz com meus companheiros. Todos me receberam muito bem. O estádio cheio, eu estava realmente mexido. Foi muito emocionante. Espero que possamos acertar também em campo para que o estádio esteja sempre assim. O diretor esportivo da equipe, o brasileiro Leonardo, estava presente à apresentação de Javier Pastore, a imprensa e a torcida.